Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo de dicas da Nutri e hoje falaremos de um assunto que pra mim, nutricionista, é um pouquinho polêmico porque eu vou abordar com vocês sobre um assunto que está muito em alta na minha área e é um assunto muito perguntado para mim dentro do consultório e é sobre o assunto de dietas de moda e sobre a dieta específica do ovo, tá? Então hoje eu vou abordar com vocês um pouquinho da minha visão nutricional a respeito de como que a gente trabalha com essa questão das dietas de moda, o porquê que você tem os nossos conselhos dos riscos de fazer uma dieta de moda sem o acompanhamento de um profissional, sem o balanceamento de calorias, enfim, e eu vou abordar por que que essa ideia da dieta do ovo ela surgiu, quais os benefícios, por que que ela dá resultado ou não, então vem comigo em mais esse vidinho que hoje o assunto está super bacana. Bom, vamos começar a pensar do porquê que se surgiu essa dieta de moda da dieta do ovo. O ovo quando você pensa nele como um alimento propriamente dito, ele é um alimento extremamente benéfico para a tua saúde e extremamente rico em proteína. Quando você pensa na proteína, a proteína é um nutriente, é uma substância que vai te causar saciedade. Então quando surgiu essa dieta do ovo, a princípio ela tinha como doutrina melhorar a saciedade do paciente para fazer com que ele não sentisse tanta fome nas refeições e diminuísse a ingestão calórica. Ok, se a gente pensa por essa parte, nossa senhora, maravilha de dieta, vou ter extremamente uma quantidade legal de peso perdido, mas não é bem assim que funciona. Quando a gente trabalha a questão do emagrecimento em si, nós temos que pensar em diversos pontos, não só no déficit calórico, tá? O ovo ele é um alimento que ele vai te causar muitos benefícios, então mesmo numa dieta contendo somente ele, ele vai te ajudar em algumas propriedades nutricionais do seu corpo. Porém, a gente tem que sempre estar pensando em questão de balancear as partes das calorias. Gasto calórico, ingestão calórica e quando você coloca só um alimento sem pensar no restante e que você acaba não tendo hábitos alimentares saudáveis em si, na sua rotina e não tem um gasto calórico, ou seja, um exercício físico presente, ele acaba não sendo, fazendo essa dieta em si, uma estratégia tão legal para a parte da perda de peso em si, tá? Essa é uma parte da gente pensar. Então, a dieta do ovo, ela funcionaria no início, quando você começaria a fazê-la, porque você vai ter realmente uma diminuição da sua ingestão calórica, porém, depois o corpo ele vai se adaptar e como você não contém na sua rotina a presença de bons hábitos alimentos alimentares, de um exercício físico frequente, ela para de fazer resultado. Então, ela não é uma dieta que é benéfica e nem no sentido de você continuar fazendo ela por muito tempo, porque você não vai conseguir alcançar um emagrecimento tão constante, tá? Vamos agora abordar um pouquinho, realmente, porque o ovo, como eu sempre falo aqui para vocês, ele é um alimento extremamente rico em nutrientes, é um alimento que faz muito bem para a gente. Então, se a gente pensa na pessoa que está consumindo só ele, ela não está consumindo um alimento ruim que vai prejudicar a vida dela, a saúde dela, porém, na questão, realmente, de calorias que a gente está abordando aqui no início desse vidinho, para vocês entenderem que manter a dieta com um tipo de alimento só não vai causar uma perda de peso saudável e constante para vocês. Vamos pensar um pouquinho agora na composição do ovo. O ovo é riquíssimo em antioxidantes, vitamina D, mas quando você consome só esse tipo de alimento, por exemplo, em muita quantidade, em excesso, tudo na nossa vida faz mal consumido em excesso na parte alimentar, tudo. Então, se a gente pensa no ovo, por exemplo, você consegue só comer o ovo, está fazendo a dieta do ovo, está consumindo o ovo praticamente todas as refeições em quantidades muito exageradas. O ovo, como comentado agora há pouco, ele é um alimento proteico. O excesso de proteína pode levar ao aumento do ácido úrico. Então, a pessoa que fica muito tempo fazendo uma dieta de moda, consumindo somente um alimento, mesmo que esse alimento seja benéfico, como é o caso do ovo, ela acaba podendo desenvolver algumas patologias ou alguns malefícios dentro do seu organismo, como, por exemplo, citado agora, o aumento do ácido úrico. Outro malefício também seria o excesso de cálcio acumulado na parte dos dentes, principalmente, por conter bastante cálcio na sua composição o ovo e também a vitamina D, que favorece essa questão da absorção do cálcio pelo nosso organismo. Então, esses estão sendo dois exemplos que eu estou citando de por que que nós, seres humanos, a gente tem que entender que o emagrecimento, ele não vem de formas milagrosas, e sim de bons hábitos diários, de você incluir esses bons hábitos na sua alimentação. E é exatamente isso que eu quero trazer. A dieta de moda é uma dieta que ela funciona por um tempo muito curto e ela te traz um resultado legal em um tempo curto também. Mas, se você acaba ficando muito tempo saindo de uma dieta de moda e entrando na outra, você vai viver sua vida toda tendo problemas de saúde em relação a déficit de nutrientes ou excesso de nutrientes. Então, sempre tem que ter um balanceamento. É o que a gente fala. A alimentação, ela deve ser diversificada. colocar alimentos bons o tempo todo, variando quantidades, ajustando as suas quantidades ideais. E isso é extremamente importante. Fica aqui a minha dica para que vocês não fiquem pingando de dieta em dieta, dieta de moda em dieta de moda, que vocês consigam encontrar o equilíbrio de vocês, que vocês consigam se encontrar na alimentação. Passar com um nutricionista é de extrema importância, porque a gente te ajuda exatamente nisso, nas quantidades ideais. E aqui eu finalizo essas dicas da Nutri de hoje, falando que o ovo tem que estar incluso na sua alimentação, sim. Diariamente, sim. Porém, nas suas quantidades ideais. Nada menos e nada mais do que você precisa. Espero que vocês tenham gostado das dicas da Nutri de hoje. Fiquem espertos com essas questões que estão sempre em altas, principalmente relacionadas com as dietas. Deixem abaixo todos os comentários e dúvidas que vocês precisam saber. E eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo.